Olá galera, beleza? Eu sou o Alisson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. Galera, mano, hoje o vídeo é pra gente desvendar o problema da CRF 250, mano. Igual vocês viram no vídeo anterior que tá passando aqui, ó, na telinha aqui, mano. Vocês viram que quase deu ruim, quase que eu tive um acidente, quase levei um tombo. Graças a Deus não caí, mano, não se machuquei, não aconteceu nada comigo. Mas depois disso a minha moto apareceu um problema, ela afogou numa reta normal e depois não pegou mais. Então, esse vídeo é pra gente descobrir o problema da CRF. Eu já tô aqui em casa, eu vou desmontar o tanque, lancar o tanque dela e vou catar a vela pra ver se vai dar faísca, mano. Então, galera, acompanha a nós, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se vocês não é inscrito. E bora lá, mano, desmontar a CRF, vou desmontar aí um passo a passo. Não sou mecânico, não entendo muito, mas eu consigo ver se tem faísca ou não. Se tiver faísca, pode ser alguma coisa no motor, né, ou o botão do Ignis Top. Então, eu vou verificar os dois. Primeiro passo é ver se tem faísca. Se não tiver faísca, é algum Ignis Top que deu problema em alguma coisa. Se tiver faísca, pode ser a vela que queimou. Então, eu vou trocar a vela, fazer esse processo todo aí. E se de tudo não der resultado, eu tenho que mudar pro mecânico. Porque eu não manjo mexer com o motor, tá ligado? Não manjo abrir. Mas esse procedimento aí de olhar se tem faísca e tal, eu consigo ver, mano. Então, partiu, vamos lá, se tem mais enrolação, que dá muito trampo. Eu vou desmontar a CRF aqui e vou ir gravando uns trechinhos pra vocês. Morou? Bom, galera, mano, aqui tá a CRF. Você pode bateria e dar várias partidas que ela não pega. Dei um tranquinho de leve também pra ver se pegava, se tinha engasopado alguma coisa. Também não pegou. E agora a gente vai desmontar ela pra ver se a gente, pra gente verificar a faísca aí da CRF. Primeiro passo, mano, tem que arrancar o banco, depois arrancar o tanque, né? Porque senão não sai o cabo da vela. Colocar uma chave de fenda ali e bombar pra ver se vai ter faísca. Então, eu vou posicionar a câmera aqui e eu vou fazer esse serviço em rapidinho. E assim que tiver desmontado, eu volto com vocês, morou? E assim que eu vou fazer esse serviço em rapidinho. Pronto aí aqui já, ó. Como vocês podem ver, não tem o tanque. E experimentei ali ver se tinha faísca, não. Realmente não tem faísca. Então não é o motor. Vou procurar agora se tem algum fio quebrado, alguma coisa arrebentada. Vou dar uma conferida no engasop. E vamos mexer mais um pouco, né? Pronto. Bom, galera, mano. Já tô com o fio que suado. O bagulho não deu faísca. Tentei encaixar aqui os pluguinhos do engasop. E nada, mano. Nada, 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 nada. Vou tentar mais um pouco aqui, mano. Se eu não der conta, tem que chamar alguém que entende. Foda, né, mano? O bagulho corta uma vez. Não parece vestígio de nada. Vamos ver se nós resolve. Bom, galera, mano. De tudo que eu fiz, não deu certo. Realmente não tá dando faísca. Ou queimou o cachimbo ali, porque ali no cachimbo onde vai a vela é um cachimbo junto com a bobina. Então, certamente, queimou a bobina ou tem algum problema, algum fio arrebentou, alguma coisa. Aí já não é da minha parte, mano. Então vou ter que chamar um eletricista. Ou tem um amigo meu que entende também. Eu conversei com ele aqui, ver se ele consegue vir a CRF pra mim. Graças a Deus, mano, não é um motor, não é nada sério. Então é a parte elétrica da moto que tem que ajeitar, porque ela cortou de uma vez, mano. Não tava falhando, não. Eu tava normalzinha a moto. Pegou e cortou de uma vez, mano. Já deu até um alivio, porque não tem faísca. Então, graças a Deus, não é a coisa mais séria. Não é um motor, nada disso. E é isso, mano. Vou pedir pra vocês se assinar e se inscrever no meu canal. Deixa o like se você tá gostando do tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis, falou. Tamo junto. Tchau. Tchau.